Eu não escondo de ninguém, ainda é muito cedo, eu acho que é o momento de trabalhar pelo prefeito Bruno, mas eu não escondo de ninguém o meu sonho de um dia governar a cidade de Salvador. Mas nesse momento, Bruno e a C.M. Neto sabem, que contam comigo pra tudo, inclusive pra nada, pra entregar panfleto no meio da rua. E eu vou terminar, já que a gente anunciou do Bonfim, da nossa musicalidade, eu vou terminar com a música pra vocês da empresa que estão muito agoniados. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Obrigado.